Olá, muito boa noite. A gente continua aqui no Parque Alfield, exatamente no palco montado na escadaria da Câmara Municipal de Juiz de Fora, onde está acontecendo a segunda roda de samba da Câmara. A roda de samba teve início às 4 da tarde e previsão de terminar depois das 9 horas da noite. Agora, nesse momento, está a banda Realce aqui no palco, preparando tudo para um grande show que começa já já. E eu estou aqui agora com a realeza do Carnaval Juiz Forano. A princesa Lília, o rei, que é o Caio, a rainha Pâmela e, por fim, a princesa também, Dayana. Vou conversar aqui com a Pâmela. Pâmela, mais um ano em que Juiz de Fora não vai ter desfile, né? A Câmara Municipal está promovendo essa festa gratuita para o povo. Você acha que isso é importante para a cidade? Com certeza. É muito importante que assim não deixamos nosso samba morrer, vamos para a economia da cidade, trazer alegria para todos os foliões e que continue assim todos os anos. É isso aí. E, Caio, como é que é representar a realeza do samba aqui na cidade? Para mim é muito gratificante representar esse momento de grande alegria, de grande participação de folia com as minhas meninas do lado e com todo o povo juiz forano. É isso aí. Parabéns para vocês, tá? Vem para cá então que ainda dá tempo de curtir a festa. Roda de samba da Câmara, o Carnaval de Juiz de Fora é aqui.